O decreto publicado pelo prefeito Robson Cantu suspende por 15 dias a cobrança do estacionamento rotativo em Pato Branco. A suspensão representará para o município 15 mil reais em média, correspondente ao que se deixará de arrecadar. Com a dispensa do trabalho dos agentes do Depatran, da cobrança do estar, a atenção de todos os profissionais se volta para a fiscalização do cumprimento das exigências dos decretos de enfrentamento à pandemia. Como, por exemplo, abordar as pessoas nas ruas que ainda insistem em circular por aí sem usar máscaras. Alguns deles estarão, junto com a vigilância, entrando nos estabelecimentos para ver se há o cumprimento do decreto com álcool gel, uso de máscaras na parte interna, o volume de pessoas que entram com distanciamento social. Outros estarão rodando na cidade, cuidando as filas dos bancos para que haja esse distanciamento, também o uso de máscara nas pessoas. Os condutores que possuem irregularidades com o estacionamento que vencem neste período poderão regularizar suas notificações pelo aplicativo Star Digital de Pato Branco.